Por que a gente pensava nisso? Porque a gente falava, cara, a gente vai ter que construir algo específico para o Mercado Livre, então eu não vou poder pegar algo enlatado, eventualmente adaptar para a gente, a gente vai ter que construir algo específico para o Mercado Livre, porque a gente tem características próprias muito específicas e os nossos maiores benchmarks estão lá fora. Então, eu quero gente que venha, que tenha uma cabeça aberta para olhar para o que está fazendo a China, para o que está fazendo os Estados Unidos, para o que está fazendo a Europa e tentar tropicalizar a ideia. Então, eu tropicalizo a ideia para as características da América Latina, e esse é um outro ponto importante. O Brasil tem muito essa... A gente aprende na escola que a gente é um país sui generis. Então, a gente tem a desculpa perfeita para dizer que no Brasil é diferente, para dizer que aqui tem que ser diferente, que tem alguma característica que faz com que aquele produto, aquela tecnologia ou aquele processo no Brasil não funcione. Cara, e essa foi a minha maior briga ao longo de todos esses anos, porque eu tive que mostrar para todo o nosso time do Brasil, porque no meio do caminho eu virei, eu era um cara do Brasil, eu virei um cara latã, eu virei uma posição latã. Então, eu tinha que convencer os brasileiros, falar assim, cara, não é tão diferente assim. Tem algumas diferenças? Sim. Mas olha só, se você adaptar algumas coisas, você se encaixa ao processo padrão sem problemas. Então, a gente tem essa questão de querer achar que a gente é diferente em tudo, e a gente não é tão diferente em tudo. A gente consegue usar muita coisa do que é um processo padrão de mercado.